Yujiro exalava orgulho e alegria Todo mundo, exceto o Goku, tava perdido Ninguém tinha entendido nada E o que que tinha acontecido? Galera, o Bak havia acertado num instante de 0,5 segundos Só que os mesmos do cérebro de Yujiro rama a ter reação O Goku dizia Aos 18 anos você atingiu esse nível O que você tem passado desde tão jovem? O que que aconteceu pra você chegar nesse nível, Bak? Yujiro sorria e falava Você realmente é o meu filho O meu melhor brinquedo possível Yujiro reconhecia a força do seu filho e dizia Venha cá, eu vou dar um tapinha de reconhecimento em você Bak se assustava e falava Não seja ridículo, o que tá acontecendo? Ele ficava confuso Ele se irritava de repente E cara, o seu pai queria reconhecê-lo A hora que Bak percebia, galera Lágrimas começavam a cair de seu rosto Ele nunca tinha sido elogiado por seu pai Yujiro novamente tentava chamá-lo Mas Bak ficava confuso Como assim meu pai quer me acariciar? Bak gritava de raiva Ele ficava incomodado Yujiro dizia Que ele só tava elogiando seu filho O que que era de tão estranho Em um pai elogiar o trabalho do filho? Bak congelava E seus olhos começavam a se encher de lágrimas No seu peito, uma dor surgia Esse momento emocionava Dobe Tokugawa Pela primeira vez na vida Em 18 anos, ele estava sendo elogiado por seu pai O sentimento de uma criança ao ser elogiado pelo pai Isso o Bak nunca tinha sentido Bak falava que aquilo não era engraçado Yujiro, galera, ele não entendia o estrago que ele fez na vida do seu filho Seu punho sempre foi fechado pra machucar Agora era como se ele quisesse tocar no seu filho precioso De repente, o Bak fugia Porque ele achava que poderia ser uma armadilha Ele dizia ao seu pai Porque eles estavam lá pra ver qual dos dois era mais forte E não pra esse papinho Yujiro concorda e fala Realmente é um bom momento pra gente testar a essência das nossas forças E a natureza do nosso sonho Quando o Bak pensa essência, natureza Ele sentia um choque Era seu pai o abraçando Ele dizia que iria dar um tapinha de reconhecimento no seu filho Bak queria lutar contra aquele sentimento O carinho que seu pai nunca deu pra ele estava chegando Mas a força absoluta estava segurando ele Seu pai fazia carinho e suas lágrimas corria A dor reprimida, silenciada O silêncio de Bak de nunca ter reclamado por toda sua vida Virava lágrimas E como uma criança ele chorava Yujiro matou a sua mãe Ele transformou sua vida num inferno Desde criança, Bak viveu entre a vida e a morte A fim de superá-lo Bak se debatia no braço de seu pai Até que depois de um tempo Seu pai pega e o arremessa pra longe A luta retornava A real face do ovo aparecia Ele era o pináculo da força Ele não era nem bom nem mal A força é pura Os fortes, eles criam situações E eles não vão cumprir as condições E eles não vão cumprir as condições